Oi meus pimpolhos, hoje o vídeo é multiplayer, eu estou aqui com uma convidada extremamente especial para falar do novo episódio de Attack on Titan, senhoras e senhores, a voz da Mikasa Ackerman, Mayara Stephanie. Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Mayara Stephanie, atriz do Voadora e eu dou voz a Mikasa de Attack on Titan, que fala muito Eren. Eu. Saindo meio atrasado, mas está saindo. Lembrando que esse é um papo entre amigos em uma roda, não é para a gente analisar nada, é só para a gente falar sobre o que a gente achou do episódio, beleza? Então você arrebenta esse like, se inscreve se não é inscrito. Eu sou o Lucas Almeida, dubladora apaixonada por games, também a voz do Eren de Attack on Titan. Eren. E você está no episódio o que? 3 da quarta temporada? 3. 3 da última temporada de Attack on Titan, roda a vingança. Vai começar! Então, nesse episódio a gente também não teve nada muito grande acontecendo no quesito pessoas morrendo e gente virando titãs, mas tivemos a história do Reiner explicada. Exato. E para quem não conhece o mangá, obviamente vão ter spoilers aqui, inclusive, tá? Porque é para a gente falar sobre os episódios. Assiste os episódios antes, se você souber do mangá, melhor ainda. Como eu disse no vídeo anterior, eles estão fazendo essa inversão de valores, né? De, tipo, mostrar a galera do lado de lá. São mocinhos da própria história, igual a galera da ilha. E aí a gente começou a ver um pouquinho do passado do Reiner, da Anne... Da... Ah! É a Anne! E do Bertorto. Como é que fala? Bertorto? Bertorto. Be... o quê? Bertorto. Bertorto. E o Beru Reto? E a gente viu como é que eles herdaram o poder dos titãs, aí tinha o porco e o irmão dele. O nome do cara é porco. Qual é o nome do irmão dele? Marcel? Marcel. Marcel. E foi o que a... Emir. Emir. Comeu. Comeu. Tchap. E aí roubou o poder, e aí a gente viu que eles eram criancinhas quando eles destruíram a primeira muralha lá, e eles não sabiam muito bem o que fazer. O que é muito bizarro de você pensar que naquela cena onde causa todo aquele caos, toda aquela confusão, você imaginar crianças por trás daqueles fatos. É muito cruel. É maluco, cara. É bizarro. Por isso que eu ainda acho pessoalmente, não é nem porque eu sou o Eren, que a galera de fora da ilha é muito mais cruel. Os caras amam da criança. Eles não estão nem aí, cara, com os marlenianos. Os marlenianos não estão nem aí com os zeudianos de fora da ilha, cara. Eles só usam eles como massa de ataque aí pra ir fazer as missões deles, as loucuras deles. Eles não estão nem aí, porque eles querem ser dignos. Eles acham que eles precisam pagar o preço pela raça amaldiçoada deles, de serem súditos da Emir, de ter a maldição, e a galera controla a cabeça deles por causa disso e manda os caras crianças pra fazer isso. E o Reiner é traumatizado hoje em dia exatamente por causa disso. Inclusive, eles mostraram toda a cena do Reiner invadindo lá e dando aquela cotovelada na muralha. Só que dessa vez, com o que ele tava pensando por trás. Ele tava super assustado naquela hora. Sim. A gente nem imagina, tipo, o colossal subindo na muralha e o Bertolti tava amedrontado também. A Anne... Toda vez que tem o nome dela agora é da gatilho, gente. Dá gatinho. O que vocês fizeram? Mas é interessante isso. Inclusive, não mostrou no anime, que o anime tá muito corrido com relação ao mangá, mas, tipo, foi a Anne que levou todos os titãs menores pra invadirem a muralha. Ela tem esse poder desse grito. Ela que fez toda a travessia com o Bertolti, com o Reiner nas costas enquanto era pro Marcel ter feito isso, porque a mandíbula era muito mais rápida. Então a Anne foi muito sobrecarregada. Sim. Por isso que ela tá sempre pistola e ela tá meio de sacocheio assim das coisas o tempo todo. E aí desenvolveu toda essa história deles, assim. E aí eu pergunto pra você, pra depois perguntar pro público. Você teve um pouco mais de empatia? Depois de saber tudo que eles sofreram também? Eles são vítimas? Mais ou menos. O Reiner, principalmente, eu tive um pouquinho de empatia por ele, achei o povo muito cruel e não sei o quê. Porém, é muita sacanagem do cara ter ido lá, vivido o que viveu, visto o que viu, visto que são pessoas atrasadas até, tecnologicamente, falando, que são pessoas de bem, que não sabem do que tá acontecendo, porque ele viu que eles não sabem da história. É, porque a memória deles foi apagada, né? Então como é que são demônios? E ele não compartilha isso com as outras crianças, e ele deixa as outras crianças seguirem a história. Exato. Não é história, não é história, é história. Me salva, gente. E é por isso que ele desenvolve dupla personalidade, porque ele acaba gostando e se importando com os amigos dele. Inclusive, ele salva o Eren em muitos momentos e dá dicas pro Eren mais jovem, que inclusive fez um pouco da cabeça dele pra ele se tornar quem ele é hoje. Inclusive, é o Reiner que falou que ele tem que só seguir em frente. Nossa, é verdade. É, o Reiner deu ideia pro menino tatatatatai. Mikakatai, tatakai, mitakai. Aí aparece o Eren criança, aparece o Ermin criança, aparece todo mundo criança, só não aparece a Mikasa criança. Ela foi cortar o cabelo e não voltou mais. Tá lá. Ela tá com vergonha que ela vai ficar feio. Ela tá tipo, por quê? Vai no cabeleireiro. e não apareceu mais. Mas pra quem leu o mangá sabe que em breve coisas interessantes vão acontecer aí. Inclusive, no final desse episódio, nesse episódio, um mendigo bêbado lá chamou o Falco pra tomar uma. Chegou assim, ô, queridão, vem cá, tô aqui. Tem cara que ele salvou no episódio anterior. Interessante como essa série dá atenção pros figurantes, né? É, nossa, verdade. Muito interessante. Muito interessante, inclusive, faz tempo que eu não vejo um protagonista. Não sei nem do que você tá falando. Aí o cara começa a dar umas ideias lá traumáticas da guerra, de como que ele deixa as pessoas assim, as pessoas são... Porque as pessoas que não seguem em frente. é, tem toda essa parada aí. Ele fala do inferno, da esperança, as pessoas são levadas pela correnteza e tudo mais e elas atravessam esse inferno, mas quem se empurra pessoalmente pra esse inferno enxerga outro tipo de coisa, talvez um outro inferno, talvez esperança. olhando assim... olhando você assim... como que você lembra esse mendigo, hein? Eu lembro o mendigo? É, né? Eu sou o mendigo. Eu não sei do que você tá falando. Meu Deus, que charme é esse? E aí é muito engraçado, né? Porque dá um close nesse mendigo, ele vira e fala assim... Só aqueles que seguem em frente sabem do que que eu tô falando e termina o episódio. Termina. Termina o episódio. Acabou aí. Acabou aí. E aí? E aí? O que que acontece? O que que acontece? Qual é que é? Qual é que é? Transcendeu? O que que mostrou o mendigo? Não sei, mano. Esse mendigo aí tá dando umas ideias muito loucas no foco. E ele já apareceu outras vezes, né? Não foi só nesse episódio. Não, não foi só nesse episódio, não, cara. Se você prestar atenção, o mendigo tá de easter egg já faz um tempo aí, cara. Já? Só no que eu toco. Me... E aí você viu que a prévia do próximo episódio é pra quem leu o mangá já, 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 já. Tem um gostinho do que vai acontecer. Porque o nome do próximo episódio é de uma mão pra outra. Toca aí. Não deu choque, gente. Não vou dar mais spoiler que isso. Não bem que esse vídeo tem spoiler, mas se você leu o mangá você sabe do que eu tô falando, meu querido. E agora eu queria perguntar pra você o que você achou desse terceiro episódio da quarta temporada. Tá muito corrido pra você que leu o mangá? Ou tá dando pra entender? Você acha que tá o suficiente? Você acha? Eu tô dando graças. Você tá dando graças a Deus? Que tá corridinho. Ah, pra aparecer uma certa pessoa. É, lógico. Pelo amor de Deus, Mikasa. Aparece aí. Dá uma hora da graça. Mas no cabeleireiro nunca mais voltou. Ela e o Armin, né? Não, o Armin já apareceu. Gritando o Eren lá. É verdade. O Armin gritou o Eren. O Armin gritou o Eren, a Mikasa não. Tudo bom. Tem uma certa pessoa que está querendo que o negócio ande muito rápido. Vai rápido. Eu quero saber... Eu tava ansiosa pelo patrão também, né? Patrão? Patrão. É? É, eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa ainda. Tá ansiosa pelo patrão aparecer, né? Hum, será que o patrão aparece? Será? Será que o patrão já apareceu? Hum, interessante. Enquanto uns cortam o cabelo, os outros deixam crescer. Só queria dizer isso. Agora vocês dizem o que vocês acham aí nos comentários e bora discutir depois, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o like aqui embaixo, gente. Se você não é inscrito, se inscreve aqui também porque vai ajudar bastante. E... É isso. É isso? É isso. E depois é só você clicar em alguma coisa que vai aparecer na tela final pra você continuar vendo o conteúdo bacana porque depois que sair o próximo episódio a gente chega com o delay, mas a gente chega. Muito obrigado por tudo, meus queridos. Aqui foi Lucas Almeida. E Mayara Stephanie. E você viu mais um papo aí sobre o novo episódio de Attack on Titan Season 4 dublando coisas. Falou! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri